Episódio de hoje, meu melhor amigo. Amigo fiel é proteção poderosa e quem o encontrar terá encontrado um tesouro. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Lembram de mim, né? Meu nome é Júlio e hoje eu estou muito feliz de estar aqui novamente para bater um papo com vocês. E olha, eu estou assistindo semanalmente os episódios do Conecta Catequese através do canal DA TV. E percebi que vocês já conversaram sobre muitos assuntos, não é mesmo? Já falaram sobre o medo, já falaram sobre a raiva, já falaram sobre a família, milhares de assuntos. Mas olha, hoje eu estou aqui para tentar desvendar o mistério e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas, acho que é Ana. Ana! Oi Júlio! Oi, tudo bom Ana? Tudo certo! Ai Júlio, que bom que eu encontrei você. Ah é? Ai, hoje eu recebi uma mensagem assim e eu acho que você pode me ajudar. Claro Ana, se eu puder te ajudar vai ser o maior prazer, até porque amigos são para essas coisas, não é verdade? Sim, sim. Então Júlio, como eu te disse que eu estou precisando da sua ajuda, é que ontem que eu recebi a mensagem no meu celular, dizendo que eu encontraria um... Tesouro! Isso! Ana, você acredita que eu também recebi essa mensagem? Eu estava justamente falando para os catequizantes da nossa diocese sobre isso. Mas olha, até agora eu não entendi muito bem essa mensagem. O que ela dizia? O que ela falava na sua mensagem? Vamos ver se é igual a minha. Então, ela falava... peraí, ela falava de uma coisa assim, de tesouro, que o seu maior tesouro está muito próximo de você. Ana, a sua mensagem era igual a minha, mas pensando bem, será que esse tesouro está enterrado por aqui? Olha, Ana, vou ser bem sincero para você, eu acho que essa mensagem foi uma brincadeira com a gente, sabia? Eu saí de casa, dizendo que era para eu encontrar esse tesouro, falando que ele estava próximo de mim, e ó, nada, nada até agora. Quer saber de uma coisa? Tchau, Ana. Não, Júlio. Não, tchau. Não, Júlio. Pra mim deu, tchau. Júlio. Mas, Júlio, volta aqui. Ai, meu Deus. Será que realmente esse tesouro está por aqui, hein? Está tão perto assim, eu não estou enxergando. Carol, você por aqui. Não vai me dizer que também... Veio atrás do tesouro? Sim, eu vim sim, Ana. Inclusive, eu já encontrei. Sério, Carol? Ai, eu estou aqui há horas procurando esse bendito desse tesouro. E até agora, nada. Inclusive, o Júlio saiu daqui, faz um pouquinho, mas ele estava tão furioso, achando que estavam brincando com ele, sabe? Aí você chega aqui, fala que encontrou esse danado desse tesouro. Mas deixa eu perguntar, é ouro mesmo, Carol? Ouro? Não. São pedras preciosas, de muito valor. Sério, Carol? Ai, será que o Júlio vai embora por fazer uma proposta? E se já que ele já foi assim, entendeu? Ele não está nem aqui perto, né? Então, eu vou fazer uma proposta para você. E se nós assim, dividíssemos esse tesouro, o que você acha? Ana, acho que você não entendeu ainda. Você não entendeu que o tesouro é outra coisa, não é? Eu vou te dar uma dica. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o encontrar, descobriu um tesouro. Claro, Carol, como que eu não percebia isso antes? O tesouro é a amizade, a sua amizade, a do Júlio, a amizade de todos os nossos catequizandos. É isso, então, Carol. Então, quer dizer assim, que quem mandou essa mensagem foi... Sim, eu mesma. Eu que mandei a mensagem para encontrar vocês dois aqui e os nossos catequizandos essa semana. Já que o Romeuzinho e a Lu não puderam vir, eu resolvi pregar uma peça em vocês dois. Mas eu acho que o Júlio, ele não conseguiu reconhecer que o maior tesouro estava ao lado dele, não é? Sim, também acho, Carol. E eu e o Júlio estávamos achando que esse tesouro seria algo material, sabe? Como ouro, uma pedra preciosa, sabe? Ai, eu estou até envergonhada, Carol. Sabe, pois o maior tesouro estava todo o tempo do meu lado e eu deixei ele ir. Vambora! Olha, Ana, tem uma frase que eu gosto muito de um livro muito conhecido. O Pequeno Príncipe. E ela diz assim. No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. É tão bom ter amigos, não é mesmo? Estamos vivendo um período tão estranho, tão estranho, mas não podemos nos tocar nem nos abraçar. Nunca achei que eu passaria por isso. A minha vontade era poder te abraçar logo que eu te encontrei, mas... Ai, realmente, Carol, é muito triste não estar próximo dos nossos amigos, né? Sabe, nem na escola, nem na catequese, no futebol, na natação e nem nos lugares onde costumávamos nos encontrar, não é? Nada é comparável a um amigo fiel. Nem ouro, nem prata valem mais que uma amizade sincera. As verdadeiras amizades são tão preciosas que são comparadas por Deus como um tesouro. Algo valioso, que uma vez encontrado, deve ser cuidado e valorizado. Os amigos, Carol, nascem de muitas semelhanças, mas também de diferenças. Na vida, aprendemos a reconhecer um amigo pela presença silenciosa nos momentos de dor. Amigo verdadeiro sabe se alegrar com as nossas conquistas. Ana, eu preciso ir, mas olha, o Júlio precisa reconhecer o tesouro, hein? Sim. Sim. E eu tive... Não, eu tenho uma sugestão. Tenho, sim. Eu vou mandar novamente uma mensagem pra ele e pra você. E você fará ele reconhecer esse tesouro, combinado? Ai, eu? Mas como, Carol? Ah, você saberá. Até mais. Ai, meu Deus. Já sei. Espera aí, pessoal. Seis horas e meia depois. Hum, o tesouro. E vocês aí, catequizandos? Tem reconhecido o verdadeiro amigo que está ao seu lado? Amizade é um caminho de reconhecimento e compromisso de cuidado e crescimento mútuo. O amigo cuida, o amigo divide, protege, quer ser corrigido e corrige. Não se envergonha das atitudes dos amigos. Chora com o fracasso dele e se alegra com o seu sucesso. E tem mais. Amigo, não ignora, não faz bullying, não maltrata. Porque senão, esse tesouro aqui não terá valor nenhum. É como uma pedra que brilha, mas não tem valor nenhum. Ai, eu queria tanto que o Júlio chegasse aqui. Eu queria muito que ele estivesse por aqui. Ana do céu, você encontrou o tesouro? Não acredito quanta coisa, quanta pedra preciosa, Ana. Você viu, Júlio? Ó, quanto dinheiro, meu Deus, quanto ouro. Sim. Foi você que mandou mensagem para eu vir? Você viu, foi. Fui eu mesma. Você viu quanto ouro. Sim, olha só. Olha o brilho dessas pedras. Só que tem algo muito mais importante. Muito. Impossível, Ana. Muito mais importante que tudo isso daqui? Tem sim. Tem sim, Júlio. Não. Nossa amizade. Veja bem. A amizade é um bem que não tem preço. A história de uma amizade começa assim, sempre de um encontro, tá? Tem razão. Um gesto de atenção, um esforço de estar ao lado da pessoa sempre. Ah, um dando o primeiro passo que o outro, né? Um caminho junto, a percorrer junto. É, Ana. Assim também acontece com Jesus. Toda a sua vida foi uma oferta contínua de amizade. É. A todos que o encontraram. Quem acolheu seu convite descobriu pouco a pouco nos seus gestos e nas suas palavras os sinais do verdadeiro amigo. Generoso, forte, compreensível, mas também exigente. Intolerante diante de toda a hipocrisia. Fiel até a morte. É, Ana. Pensando bem, acho que você tem razão, viu? Jesus, por onde passava, ele arrastava uma multidão. Sim. E com isso foi fazendo muitas amizades. Escolheu doze amigos. Verdade. Lembra? Sim. Isso. Que se tornaram seus apóstolos e amigos. Estavam sempre juntos. Aprenderam tudo o que Jesus ensinava a eles. Verdade. Além desses, Jesus teve outras amizades sinceras. Como de Lázaro. Marta. Isso, Maria. Sim. Teve também amizade de Pedro. De João. De Maria Madalena. Verdade. Tantas outras, Júlio. E não queriam nada além de estar ao lado dele. Apenas para ouvi-lo. Até porque ele não podia oferecer mais nada além da sua amizade sincera. Nossa, Ana. Como que eu não pude reconhecer esse tesouro desde o início da nossa conversa, não é verdade? O tesouro, acho que agora eu já sei. É a amizade, não é verdade? Na amizade de Jesus por cada um de nós, de nossos catequizandos, nos encontramos nesse caminho de amizade verdadeira que um se doa para o outro, gratuitamente, por aqueles que fazem parte da nossa história. Olha, amizade verdadeira tem, sabe aonde? Em Jesus Cristo. O seu fundamento de amor, de caridade, de entrega e de partilha. Olha, e pensando bem, Ana, esse tesouro todo aqui não vale nada. Vou te dizer, até compra algumas coisas. Umas viagens bacanas ou alguma coisa do tipo. Mas, do que adianta tudo isso se a gente não tem alguém para dividir, não é verdade? Alguém que a gente possa ligar e desabafar. Olha, quando tudo isso passar, gente, tudo mesmo, quando esse coronavírus não existe mais, eu quero ver todos os meus amigos. Inclusive, vocês na catequese, para que a gente possa rir junto de novo. Sim, é isso mesmo, Júlio. E você aí, catequizando, ou qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, qual é o seu melhor amigo? Há quanto tempo você não o vê? Não manda uma mensagem? Júlio. Oi. Júlio, eu acho que eu estou pensando em uma coisa. Eu já sei, já estou aqui. E se todos nós pegarmos o nosso celular e aí a gente mandar uma mensagem para o nosso amigo, o seu melhor amigo. Já estou mandando, Ana. Diga que, assim, nem que seja um oi, mas mande uma mensagem a ele dizendo que sente saudades e que não vê a hora de se encontrar com ele novamente. Seja na catequese, na escola, no futebol, no inglês. Ana, inclusive na hora que você estava pedindo para os nossos catequizandos mandar uma mensagem para os amigos, eu já mandei uma mensagem para uma amiga nossa. A Virgínia. E ela está pedindo para a gente encontrar ela. Você pode ir? Vamos, vamos sim. Vamos sim. O Júlio. Ana. É, e esse tesouro? Ana, quer saber? Eu acho que a nossa amizade vale muito mais que isso. Deixa eu sentar lá. Vamos? Vamos. Aguarde, por favor. Que história linda sobre amizade. Tem um assunto que eu gosto mais que esse? De jeito nenhum. Fiquei tão empolgada que resolvi até cantar uma música para encerrar esse episódio. Mas antes, eu quero mandar um abraço para todos os catequizandos e suas famílias e também para as catequistas lá da cidade de Itaguajé. Um forte abraço a todos e continuem nos assistindo. E não esqueçam de curtir, compartilhar e vamos cantar. Prontas, meninas? Pronto, menino? A nossa dança é a dança da amizade É alegria para lá e para cá A nossa dança é a dança da amizade É alegria para lá e para cá E aí 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 E aí